Oi gente Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço as minhas diárias e tal Bom, eu já fiz algumas coisas aqui Sempre aqui em amigos, vocês clicam aqui, tá? No Great Owl e receber todos, tá? Então vocês vão enviar coraçõezinhos e receber coraçõezinhos pra quê? Pra juntar os pontos aqui, os coraçõezinhos verdes E trocarem por esse presente aqui, tá? Que dá 2.400 coraçõezinhos verdes E nele vem esses pacotes Que vem em ficha de Taimanin Vocês já sabem, né? Depois disso, o que eu faço? Eu clico aqui em notificações e vejo se tem alguma coisa aqui Aqui eu sei o que tá ganhando aqui no meu lobby Aí vem aqui Tá, aí aqui eu coloco Se tiver que upar alguma arma ou alguma Taimanin e tal, eu coloco aqui Tá, aqui Eu sempre faço de AP Tá AP pra ficar recarregando meu AP Pra fazer algumas missões, alguns eventos, tá? Deixa eu ver o que mais eu faço aqui Nas diárias Ah, aqui Eu fico Craftando essas pedrinhas aqui, tá vendo? O meu foco é Deixar mais 15 Uma suporte que eu quero azul E deixar mais 15 Uma arma vermelha que eu quero Eu já tenho já Duas armas Azuis Mais 15 Então agora o meu foco é uma arma vermelha Que no caso é o da Rin, tá? Deixa eu ver o que mais Ahm Aqui Isso daqui é muito bom porque você vai ganhando diversos itens E olha só Gema Doze gemas Doze gemas, gente Isso é muito bom Tá? De forma gratuita Só mandando Despachando Suportes Tá? Isso é muito bom Então sempre façam isso Todos os dias, tá? Isso é muito bom Vira e mexe Vem gema Tem uma vez que vem uma ficha Naquelas de invocação, sabe? Tintura é muito bom também E é isso Eu faço sempre isso Todos os dias Deixa eu ver o que mais Aqui Ahm Bom Depois feito isso Eu vou e faço as arena Arena é só deixar o automático e fazer Aqui Bom Pra você que é iniciante É muito bom você fazer as diárias aqui Com foco no que você vai usar Porque cada Cada pedrinha dessa É pra uma coisa Aqui é pra você despertar É Suportes E aqui É pra você despertar É Avançar as taimanins Não despertar, avançar as taimanins Tá? Aqui tá Advanced Taimanin E também as armas dela E aqui É pra você avançar as suas suportes Awakening Despertar Tá escrito aqui Então Serve pra isso É bom você fazer isso daqui Sempre Já aqui Quando você tiver já Mediano Você já finalizou o modo história Finalizou os 18 episódios aqui Ó Você finalizou os 18 episódios no modo hard Fez tudo Eis o normal hard até o 18 Beleza Então você já pode começar a farmar aqui O que é isso daqui? Secret Quest Tá? Tem vários níveis 1 2 3 4 5 O nível 1 A diferença do nível 1 pro nível 5 É dificuldade Tá? Porque os prêmios Acabam sendo quase os mesmos Tá? Raramente vai vir isso daqui Ó Raramente vem esses dois dourados Raramente vem dourado Rar... Vixe Muito raramente vem isso daqui Muito raramente Olha De tantas vezes que eu tô jogando Esse jogo Que já liberou Acho que já veio Umas 3 vezes no máximo Tanto que eu faço Eu só venho 3 vezes Tá? Então se você só consegue fazer o nível 1 Não tem problema É importante você pegar esses dois itens aqui Tá vendo? Muito importante E também esses outros itens aqui também É muito importante Tá? Não Não fique Assim Putz Não consigo fazer os outros níveis Se você consegue fazer até o 3 Tá ótimo também Porque você vai pegar isso daqui Tá? Vou fazer aqui pra vocês verem Como que é bem raro Vim isso daqui Tá? Bom Eu vou Vou caminhar Rim E É bem raro Vim Então se você consegue fazer Só até a dificuldade 3 Ou 2 Não tem problema nenhum Tá? O importante é você Fazer E Ir formando esses dois itens Que eu te falei Tá? Porque você começa a Fabricar essas pedrinhas Que elas vão É Upar As tuas armas Com os tuos suportes E é muito importante Você ter uma arma mais 10 Ter uma suporte mais 10 Isso faz uma grande diferença no jogo Quando você coloca uma arma mais 10 Você tá aumentando O O seu ataque Consequentemente Vai dar mais dano Entendeu? Quando você aumenta Deixa mais 10 Mais suporte Você tá aumentando sua defesa Consequentemente Sua HP também Entendeu? Então é muito bom isso Se você Tem uma Taimanin Level 75 E você fala Eu não sinto ela tão forte assim Eu não consigo chegar com ela 100 mil de poder Deixa as tuas suportes Mais 10 Suas duas armas principais A principal E a secundária Mais 10 Aí você vai ver Que você vai conseguir Bater 100 mil de poder Mais rapidamente Eu uso duas armas aqui De arena A principal e a secundária São de arena Eu uso elas E não sinto falta De uma arma UR Premium Na Rhin Pelo contrário Minha Rhin está extremamente forte Tá muito boa E ela não está Com as armas mais 15 Ela tá Se não me engano Com a principal Mais 12 E a secundária Ela tá Mais 0 Suportes Ela tem duas suportes Free to play E apenas uma suporte De gacha normal Não é prêmio De pacote não Ingrid Aí foi Pra vocês verem Como que o drop Daqui Ele é parecido Com o drop Do nível 3 Quer ver Ou até do nível 1 Porque se vier Aquelas duas Pedrinhas cinza Vai ser o mesmo Drop Do nível 1 E É muito bom Você também Se focar E assim Decidir Eu quero upar Primeiro A arma tal Então você se foca Somente nela Ó Tá vendo Os drops Que vieram pra mim No nível 5 De dificuldade Dessa fase É o mesmo drop Que viria pra mim No nível 1 De dificuldade Dessa fase Tá Vocês podem ver Que veio Um ritual bell Um cut fluid E um fragmento De elemental Tá vendo É o mesmo drop Que viria Aqui Tão vendo A mesma coisa Então se você não consegue Fazer o nível 5 Fique tranquilo O nível 1 Também dá quase o mesmo drop Entendeu As chances de vir Algo muito bom É bem pequena Aqui no nível 5 Como eu te falei Desde quando eu jogo Esse modo Só vieram 3 vezes O drop máximo Aqui O hate máximo Só veio 3 vezes Isso daqui Desde que eu jogo Eu jogo bastante Entendeu Aqui No meu formação Eu deixo aqui Aumento o critic rate De ataque a distância Em 7% E aumento o critico damage Em ataque a longa distância Em 16% Isso daqui É interessante Você deixar E mexer Por que? Você deixa isso daqui Focado Em quais terminas Você usa mais No meu caso Tô focado nisso Por causa que eu tô mexendo Com a Emily agora A Emily Não é uma Não é uma gameplay emocionante É mais de você Deixar ela automático Mesmo Por isso que eu deixei Isso daqui Eu tava fazendo aqueles eventos Automáticos Que demoram muito Que são esses daqui Aqui Eu deixei a Emily No automático Nesses dois daqui Esse daqui principalmente Aqui eu joguei Alguns ainda Porque elas são bem legais Só que a Emily Eu deixei automático Nesses eventos aqui Deixei ela no automático Aí o que acontece Eu vou e arrumo Mexo aqui Eu posso clicar aqui E mexo aqui E também Dá pra você favoritar Aqui tá vendo As estrelinhas Deixo os favoritos aqui Que as vezes Eu fico trocando Quando eu vou fazer Alguma coisa Eu testar Alguma arena tower Alguma time link Que eu quero testar Aí eu vou mexendo Entendeu Os que eu mais uso É aquele lá E esse ó Aumenta o critic rate Crítico da mage E aumenta o crítico da mage Em 15% Tudo daqui Em ataque de perto Então eu tenho Um aumento De crítico e hate De crítico da mage De ataque a longa distância E também Eu tenho um aumento De Passou Aqui Um aumento de crítico e hate E crítico da mage De ataque a curta distância Isso é bom Tem muitos monstros Que tem que dar ataque Que vai atingir muitos inimigos Não apenas single target Por isso que A Sora se dá bem A Staroth se dá bem Já a Emely não se dá tão bem Porque ela é single target Entendeu? Se você tiver ela bem equipada Daí Esquece Mas é isso Então deixa assim A minha rim Ela é bem free to play Tá Ela Possui somente arma de arena Não tem armas premium Nem nada com ela Duas de arena E uma que Ela tá mais 12 E outra mais 0 Eu tenho aqui uma Magatama UR Que eu coloquei nela De crítico Tá A suporte que eu tenho aqui São duas suportes free to play Play de evento Eu tô aprendendo Essa suporte aqui Mais 10 Tá Mais 9 ainda Essa daqui Eu consegui de forma gratuita Sempre usando aquelas fichinhas E fazendo aqui ó Invocações É Com consciência Aqui ó Tá vendo? Rotação Ativa rotação Eu tenho ó Tenho 29 Esperando completar 30 Eu sempre invoco Sempre no verde Aqui tá vendo? Sempre invoco aqui no verde Por quê? Porque no verde Só vem coisa boa Ou vem essa daqui Que é muito boa É meta Ou essa daqui Que é excelente Ou Deixa eu ver o que mais tem aqui É bastante legal Tá vendo? Eu sempre faço Eu sempre tava fazendo invocações E essa daqui Aumenta o critic rate Chance de criticar 30% Em personagens Taimanins humanas No caso a rim Ela é humana Tá A rim eu tenho todas as skins Menos essa daqui Que eu não pretendo comprar agora Porque eu vou esperar novembro Dezembro Quer dizer Porque É Eles Deram um easter egg Aí De que vai Chegar Despertar o desperto da quarta estrela Então A gente não sabe Que materiais vão ser usados Não sabemos se vão usar Fichas de Taimanin Acredito que sim Pra despertar Se for Usar Fichas de Taimanin Quantas vão precisar 10 15 20 Não sei Então eu não vou gastar agora Entendeu? Vou esperar até dezembro Até porque Não é Não é necessário 153 de HP Tipo É ridiculamente inútil Não serve pra nada Porém A skin é daorinha Legal Ou pra colecionar Mas 153 de HP É mais ou menos Não tem diferença Numa batalha de PVR Entendeu? Nem muito menos na arena Bom Completou aqui Deixa eu ver O que completou aqui Completou esse daqui Beleza O que que eu faço agora? Completou aqui Eu venho aqui no level 3 No level 4 Tá faltando aqui ainda Pra upar Aqui também Então eu venho aqui Ó Tá vendo? Já vou upar aqui Vou fazer 2 Pronto Já faço 2 E assim eu vou indo Entendeu? Então é muito bom Você farmar aqui Já que você tá Na metade do jogo Pra frente Fez todo o modo história É pra você farmar aqui Pra poder pegar Essas pecinhas E com essas pecinhas Você vai criando Aquelas pedrinhas E vai evoluindo elas Até chegar Até chegar Na captação Level 4 E poder fazê-las UR E assim você upar As suas termaninhas Aqui ó Upar arma Upar suporte Assim por diante É que nem Arma aqui ó Já posso upar aqui Só que eu tô querendo Fazer mais 15 Na arma Só que gasta muito Olha só quanto gasta Aqui ó Ó Gasta de 5 em 5 Tá? E as chances diminuíram Tá vendo? Então Sempre quando eu for Querer fazer Eu deixo pelo menos Mais 50 aqui 50 Eu vou fazendo várias vezes Porque quanto mais Você faz Sequencialmente Aqui O encantamento Quanto mais você Encanta sequencialmente Maior a chance De subir É O O seu encantamento De mais 12 Pra mais 13 Pra mais 14 Até mais 15 Tá? Foi assim como que eu fiz O da Kirara Da Kirara São duas armas Que eu deixei ela Tá? Aqui ó Aqui Essa arma que tá mais 15 Essa também que tá mais 15 Ambas são 5 barra 5 Já no caso da Rin Como eu não tenho uma arma OR ainda Eu vou upar essa daqui Até mais 15 Ah, mas por que que eu não vou fazer nessa daqui? Pra deixar pelo menos duas mais 10 Porque Eu tenho a esperança De Completar uma OR dela Sem ser de arena 5 barra 5 Uma premium Que nem eu fiz com Da Da Kirara E que nem que eu fiz com A da Emily Cadê? A Emily tá aqui ó Que é 5 barra 5 Também o da Emily Tá vendo? Foi na sorte Tá? A da Emily foi na sorte Aqui eu usei uma pedrinha Aquela Estilo essa daqui ó Usei uma dessa Cadê? Usei uma dessa Tava 4 barra 5 E esse daqui Ficou 5 barra 5 Entendeu? Armas que eu queria Ó Tá vendo aqui ó Tá aqui já ó Tá vendo? Um barra 5 Tá aqui É muito bom Muito boa essa azul aqui Essa daqui também é legal Aumenta o skill da Meio de 16% E é passiva Isso daqui é muito bom Cara Essa daqui é legal também Eu tô entre essas duas Tá? Mas aqui Essa daqui tá 2 barra 5 Já sabe Entendeu? Então Eu tô Querendo que essa daqui Feche 5 barra 5 Pelo menos E poder Upar ela Essa daqui é legal Só que ela não tem passiva Tá? E eu queria muito Que tivesse passiva Porque a gente não vai usar A skill da arma Quando a gente tá Recarregando aquelas esferas Roxas na batalha A gente quer dar o especial Que dá muito mais alto Que uma skill de arma A da Renta Mais 15 de arena A UR dela que eu tenho Tá 3 barracinho Deixei mais 6 aqui Mas Não pretendo Upar mais A de arena dela Pra deixar Assim Não quero comprar Outra de arena não Tá ótima já Bom É isso Tá bom Eu faço assim Minhas diárias Vai completando Eu venho aqui Completou Do Doni Então eu venho aqui No level 2 E fabrico mais pedrinhas Vermelhas Aqui tá vendo Pra armas Agora eu fabrico mais uma Deixa eu ver Isso aqui Ah Isso daqui também Eu faço bastante Isso daqui Às vezes Pra poder upar A afinidade De minhas taimanins Falando nisso Tem que upar A afinidade da Sora Porque eu tô querendo Pegar aqui Algumas outras coisas Cadê a Sora Tá aqui E O pan da afinidade Você ganha gemas Você ganha pacote De fichas taimanins Aqui ó Tá vendo Então eu tô quase Pegando esse daqui Que daqui é muito importante Pra eu pegar Daí eu vou Auto select Aumento um pouquinho Todo dia Todo dia fazendo isso Sabe Então são coisas diárias Que você faz Que vai Evolindo a sua conta De pouquinho em pouquinho Porque é um jogo De paciência Sabe Então se você não Pretende gastar no jogo Se você é um free to play Então tenha paciência Que você vai conseguir Tudo no jogo Com paciência Você vai conseguir Tudo no jogo Entendeu Aí tem as energias Aqui que eu vou gastar Fazendo isso daqui Fazer aqui Gastar duas energias Aqui Pelo menos todas Minhas tamaninhas Fazer aqui As minhas tamaninhas Mais fracas Que é no caso Sora Sora A Azuka Sakura tá level 1 Mas as mais fracas Eu vou fazendo assim As mais fortes Level 5 As que não aguentam Level 5 Vou pro level 4 As que não aguentam Level 4 Vou pro level 3 As que não aguentam Level 3 Vou pro level 2 E as que não aguentam Level 2 Vou pro level 1 Porque eu sei Que eu preciso dessas pedrinhas Aqui E desses dois Aqui também Tá Se ver isso daqui É muito bom Porque a gente já começa A fabricar arma SR direto Porque daqui são coisas R só Tá vendo E a gente fabrica pedrinhas SR Então é muito bom Tá Deixa eu ver aqui mais Arena Sempre faça Batalha de Arena Pra você juntar esses pontos E trocar por armas Aqui Que é muito importante Essas armas são muito boas São muito fortes Tem um ataque Bem alto Pra você Que tá usando uma arma SR Por exemplo Elas tem mais dano até Elas tem mais ataque crítico Até do que algumas armas UR Vou te mostrar aqui Essa arma UR É uma arma UR Muito difícil de pegar 5 barra 5 Ela tem 6.814 de ataque 6.034 de crítico Aí você vê a área de arena 7.155 de ataque E crítico 6.342 Ela é muito mais forte Tá vendo Muito mais forte Porém a passiva dessa daqui É muito boa Você entendeu Então Eu deixo uma secundária E uma Principal Tá A principal Sempre deixa que tem mais ataque Sempre Até porque Deixa mais de arena Como principal Aí quando começa o jogo No PVE Eu vou e troco Pra essa daqui Dá muito mais crítico E tal Tô usando uma pedrinha aqui UR nessa De ataque Tá vendo Uma pedrinha de UR Aqui embaixo E é isso Deixa eu ver aqui mais Acho que só Não sei se vocês já despertaram Todas as suas taimaninhas Quando você vai despertar Todas as suas taimaninhas Você fica aqui Awaken Skill Você junta esses Awaken Points WP Tá vendo E vocês vão distribuir aqui Lembrando Distribua Com consciência Tá Porque Pra resetar isso daqui São 400 gemas É muito caro É São duas skins Tá ligado De 200 gemas Então você vai deixar De pegar Duas skins De 200 gemas Que pode te dar Ataque e defesa Pra poder resetar Pontos que você colocou errado Sabe Então Tome cuidado Tá De início Você vai colocar o que Você vai colocar É Aumentar os pontos E No que que a sua conta precisa Você tem taimaninhas Mais de ataque de perto Ou você usa mais Taimaninhas de ataque de longe Você vai distribuir os pontos aqui Primeiro aqui Milho ofensivo Ou Ranjade ofensivo Ataque de perto Ou ataque de longe Tá E Se você escolher o ataque de perto Você vai aumentar aqui Chance de crítica Ataque de perto Aí depois Você vai colocar aqui Da mage Da mage Entendeu É assim por diante É É bom você habilitar Isso daqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui também Que é o de HP Aqui ó Tá vendo Isso daqui Aumenta teu HP máximo Tá Isso daqui é bom também Só que só depois Primeiro você vai focar Nisso daqui ó Eu deixei meu ataque A distância no máximo Já Tá level 2 Já o critic rate Tá E eu vou upando assim Porque eu vou deixar Minha conta meio híbrida Tal Porque eu uso bastante A Kirara Uso bastante Quero usar bastante A Sora Que eu Adquiri a Sora E quero usar bastante ela A A Maica Meio que Eu não vou usar tanto Mas eu pretendo Despertar ela algum dia Comecei a despertar Agora Na minha Shiranui ó Faz tempo Que eu prometi Despertar ela Tô despertando ela Agora só Depois de muito tempo Muito tempo Porque eu peguei o jogo No começo Eu peguei o jogo Quando lançou Então quando lançou Não tinha nem ela Sabe Então Tô começando A despertar ela Agora Aí E ela tá aqui de perto Vou começar a arrumar ela Não tá buildada ainda Tá Coisas que eu coloquei Coloquei suportes aqui Pra poder Eu upar ela Até os 77 E tal Mas vou começando Bom gente É isso Essas são minhas diárias Que eu faço sempre Tá Todo dia Fazendo essas coisas Esses detalhes Todo santo dia Deixa eu ver aqui Tem mais coisa Pra eu pegar aqui Não tem Ó Vou no level 3 Dá pra fazer aqui Não dá Vem aqui Dá pra fazer Não dá também Deixa eu no level 4 Aqui tem alguma coisa Não tem também Aí o que eu faço Já que não tem Vou pegar um Esse daqui Fazer 10 Esse daqui Então Que aí eu preciso Pra fazer o que Deixar a afinidade Level 9 Da só E pegar Aquele pacotinho Lá de pedra De despertar Pra despertar Minhas outras temaninhas Bom gente É isso Espero ter ajudado Vocês Tá Quem Não sabe o que Fazer no jogo Às vezes Eu sempre faço isso Eu sempre abro o jogo Várias vezes ao dia Pra fazer tudo isso daí Eu vou farmar Muita pedra Que vocês viram Que é muito bom Vou farmar muito Aqui agora Gastar tudo aqui Se souber energia Eu faço esse negócio Aqui se souber energia E depois vou pra arena Deixando o automático Lá E faço arena É isso galera Falou pra vocês aí Bom jogo pra vocês Viu